Oi gente, estou de volta, o Espaço Curiosidades está de volta, eu sei que eu estive um pouco ausente, mas é muito trabalho, nesse final de ano nós nos encerramos, terminamos três tapes, nós fizemos o tape em espanhol, a proletaria em espanhol, vocês podem ver as fotos no site do meu produtor espanhol Ivan, um beijo Ivan, fez um ótimo trabalho conosco, fiz o CD Amigas, gente, que coisa linda, que tal o CD Amigas, vai começar a tocar na rádio hoje, hoje é dia, que dia é hoje, Felipe? Dia 17? Então, está começando dia 17 de dezembro, primeira vez que vai tocar na rádio 93 do Rio de Janeiro, à espera de um milagre, você pode entrar no site do 93FM e escutar a música também, ou no nosso site, já já, quando começar a tocar, a gente coloca para tocar também, tá bom? E eu estou tão feliz, tem mais um tape, que é o Curame, que na verdade já está encerrada a minha parte, vocês vão conferir hoje, o último dia de gravação de voz do Curame, que foi com uma visita mais do que ilustre, mais do que especial, e eu sei que para você também, ela é muito especial. Te� que a sua família é muito especial, e eu tenho que irá contar? Tem certeza, dá? Meagues e três, em対os a música. Luz Comforto e o que a sua família foi para ir com uma visita? Eu fui para o Curame, e me give Tippahu? Ah, o Curame, a pessoa precisa de alguma beam? Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção É muita benção, né gente? Olha só, CD espanhol, terminamos CD de amigas, eu com a Estela Nossa história de vida acrentada no CD inteiro CD Cura-me, que vai sair no primeiro semestre Logo no comecinho do ano, de 2008 Com participação especial da Ana Paula Valadão Que veio só pra isso, sabe? A gente teve um tempo muito bom Claro que eu não botei tudo no site não É uma curiosidade, vocês só vão ver um pouquinho do nosso papo E eu, mais uma vez, estou disponibilizando um trechinho Pequenininho de uma música muito legal Que é Aborto Não É uma canção muito forte e nós nos emocionamos muito Eu e Ana, nós temos uma história grande com crianças Vocês sabem disso, né? O sonho de gerar, o sonho de engravidar E eu acreditei, no momento em que eu ouvi a música Não é tarde, que foi aquela que participou comigo Que só uma mulher que tem a experiência que nós temos com Deus No milagre da concepção Só duas mulheres assim poderiam interpretar essa música Então, a canção que ela cantou comigo Que eu não coloquei no ar Vocês não vão saber hoje, de jeito nenhum É a Não é tarde Ela escutou comigo Aborto Não Vocês vão conferir ela escutando com a gente De aborto não, doação Deus me deu uma nuvem Eu vou te mostrar essa música Antes de mostrar a nossa Que eu vou te fazer a música Não mate essa criança inocente Ela foi escolhida dentro do teu ventre Eu sou Serei seu maior presente Deixa nascer Poderoso E aqui ela cantou foi a Não é tarde E diz que não é tarde pra sonhar Não é tarde Nunca é tarde É uma canção do Anderson Grande compositor Grande revelação da composição nacional Nesse ano Pra mim e pros demais Músicas focaciane Músicas com a Aline Barros Músicas lindas Então a Ana cantou E se emocionou muito pra gente Com o disco Teve uma hora que ela falou assim Gente, vocês me estragaram Como é que eu vou cantar agora? Eu tô chorando E a gente tem que dar um tempinho E tal Ouvir outras canções Parar, tomar uma água E voltar pra gravar Foi muito especial Claro que esse ano Foi um ano muito difícil pra mim Um ano de muito trabalho De muito estresse Mas também de muitas conquistas E no final do ano Deus fechou com chave de ouro Com esses três CDs Que pra mim Serão CDs marcantes Pro resto da minha vida Ainda estão sendo geradas No coração de Deus Algumas coisas a gente já tá com direção Pra fazer Mas a boa notícia É que a partir do dia 22 de dezembro Eu estou de feira E você também? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu tô contando os dias O dia 19 de dezembro É meu aniversário Você pode mandar um beijão Pra mim Pelo site Pode mandar um presente Aqui pro escritório também Que eu não vou ficar chateada Tá bom? Brincadeira Mas o que é mais importante pra mim Nesses dias É que tá chegando a hora De eu matar a saudade De um monte de gente que eu amo Então eu vou fazer uma coisa aqui Que eu não combinei com o Felipe Que é um amigo do cameraman Eu vou mostrar pra vocês As fotos que eu tenho aqui Que o ano inteiro Eu morro de saudade deles Esses Esses bonitos aqui, gente Olha só Deixa eu tirar uma aqui Deixa eu segurar aqui A foto do Leoptera Aqui Isso aqui é Leoptera e família Família do ano inteiro Não tem jeito Mas todo ano A gente vai pros Estados Unidos E fica uns dias Na casa de amigos Esse ano Eu não vou poder Estar na casa deles Porque eu vou Rapidamente pro congresso Do morceiro Se Deus permitir No começo do ano Nós ganhamos esse congresso Pra participar Um casal de amigos Que entendem Conhecem o nosso ministério Investiram o nosso ministério E estão nos enviando Pro congresso do morceiro Mas eu morro de saudade deles Gente Meu filho perguntou Mãe, tamo de férias? Vamos pra casa de Giovanni? Esse aqui é o Pastor Salmão Essa aqui é a Milene E esse aqui É um café da manhã Por isso que a gente Não vai embora de lá Um café da manhã De despedida do ano passado E aí a gente tinha ficado 15 dias na casa deles E aqui tem outras fotos deles também E você fica saudade, né gente? Os outros amigos Não vão ficar com fome Não pensavam que também Amam eles demais Olha aqui o Giovanni Pequenininho Vem cá, Felipe Dá esse detalhe aqui pra mim Olha aqui, ó Pastor Salmão E Milene E Giovanni Esse aqui Quando a Giovanni Era bem bebezinho E esse cartão Eu não sei de que ano que é, gente Tá aqui 2002 Olha só Aí tá escrito aqui Feliz Natal e um ano novo Repleto de bênçãos de Deus São os nossos sinceros votos Amamos vocês Então a gente passa o ano inteiro E espera Ah, mas nós vamos nos encontrar No Adoração e Adoradores De janeiro Eu vou estar participando Do Adoração e Adoradores De janeiro Pastor Massal Um beijo pro senhor também Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Pra mostrar Ah, tem aqui O Giovanni tomando banho de tanque Lá em casa Quando eles vieram Deixa eu fechar aqui Hum, não pode mostrar assim Quando eles vieram na minha casa Quando eu morava ali na Barra Eles vieram aqui de férias E o Giovanni Americano Um Americaninho tomando banho de tanque No Brasil Coisa boa Tá bom, que calor Agora tem o Giovanni grande Olha, gente Eu tenho que botar as fotos Da Júlia aqui Milene Manda a foto da Júlia pra mim, tá? Tenho algumas Mas manda pra mim de cartão Desse ano Que eu vou colocar aqui Olha o Giovanni aqui Melhor amigo do Isaac E tem o David também O Alex David Que é o outro amigo dele Que é o filho da Elayne de Jesus Eles são, ó Amicíssimos Mas hoje eu tenho essas fotos Aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a Rafa Linda Olha que coisa linda, gente A Rafa A Rafa é esposa do Léo Batera E essa foto aqui Do casamento dela Aí a gente adora noiva Uma coisa linda, né? Noiva Noiva é o máximo Deixa eu ver o que mais Que eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês É curiosidade mesmo Eu tô revirando o meu álbum O que que eu tenho? O que, Felipe? O que você quer mostrar? Cargada Grávida Eu grávida? Essa foto já saiu No meu site do AMK Gente, tô doida pra ficar assim de novo, viu? Já, já Deus manda mais um Essa foto aqui foi o Sérgio Meninces Que fez Marido da Marina de Oliveira E essa produção foi a Marina que fez Deixa eu ver o que tem Ah, deixa eu ler pra vocês o que tem aqui atrás Eu nunca li isso em lugar nenhum Olha só Isaac Nasce hoje um descendente direto da tribo de Judá Um leãozinho Ligado ao grande leão Que é o senhor de tudo e de todos Nasce um adorador extravagante Que tem em seu nome as marcas da adoração e da entrega a Deus Riso Alegria Isaac será mais próspero do que seus pais Fiel a uma única mulher Cumprirá o sonho de Deus com afinco e paixão Será um desbravador de poços Adorador incontrolável de Jesus Apaixonado por Deus O tipo de Cristo que se entregou Obediente a Deus e a seus pais Ministrador de boas novas Haverá graça em seus olhos Unção de Deus sobre a sua vida e suas mãos Impactará sua geração com o poder do Evangelho E sempre poderá cantar Poderoso Deus Aqui a letra da canção Minha alma anseia por ti Isaac Riso de Deus para o nosso coração Hum, eu tava inspirada em isso Que coisa, de vez em quando eu faço coisas dessas E foi uma benção esse cartão Foi um presente que a Mariana me deu de produção, né? Porque ela criou, fotografou Minha foto aqui Aqui foi o cartão que nós demos de lembranças Pra quem foi me visitar no hospital Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Tem o Isaac Ah, gente! Vocês sabiam que eu tenho um irmão? Da idade do Isaac? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu sou filha única do casamento dos meus pais, né? Mas meu pai se casou de novo E esse aqui é o Bruno Olha aqui, olha O Bruno, ele é três meses mais velho que o Isaac E vocês não tem ideia, gente De como esses meninos aprontam quando eles estão juntos lá em casa Uma hora eu vou trazer uma fita deles Um vídeo deles na piscina Vocês vão ver só o que eles fazem na entrada Só os dias hoje Mas é muito engraçado Porque ele é tio do Isaac, entendeu? E eles se cumprimentam assim Eles sabem que eles são tio e sobrinho Que situação, né, gente? Engraçado demais Mas é isso aí Tem eu grávida aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar eu grávida Ah, tem a Letícia aqui também Vou pegar eu grávida Depois eu arrumo isso aqui, tá? Tem eu grávida Esse aqui foi no meu aniversário Não, esse aqui foi no aniversário do Edson Eu soube Só que aí me colocaram aí A gente vai no próprio aniversário do Edson Esse aqui foi o aniversário da Letícia Acho que de um ano Filha da Marina de Oliveira Olha que coisa linda Que olho azul maravilhoso Já deu pra ver que eu sou apaixonada por criança, né? Eu tô precisando botar mais foto aqui Vou ter que aumentar o meu O meu rol de fotografia Foi muito legal Agora Essa é uma época que eu não sei se a gente vai ter muitos vídeos Pra mostrar Porque eu vou estar fora A partir do dia 30 A gente já viaja pro exterior Eu vou ficar 10 dias fora E eu volto pro meu primeiro show do ano Que é no dia 11 de janeiro Aí a partir do dia 11 de janeiro A gente deve ter alguns vídeos novos De shows e de eventos Mas Se a gente fizer alguma coisa muito legal Tiver algum lugar muito interessante Se for passear em algum lugar Que eu acho que você deveria ir Eu vou filmar E vou te indicar Combinado? Vamos orar? Senhor, nós queremos te adorar nessa hora E eu quero te apresentar A pessoa que está ouvindo Os meus testemunhos O meu testemunho de vida desse ano De como o Senhor foi bom pra nós E como nós vencemos Eu quero te pedir, Senhor Que o Senhor socorra aquela pessoa Que precisa de socorro agora Que precisa de amigos Que precisa, Senhor Encerrar esse ano com um milagre Eu te peço, Senhor Faz um milagre agora Pra esses que estão nos assistindo No hospital Aonde for Em casa Vem, Senhor, sobre essa vida E muda a história deles Mesmo que seja, Senhor No último momento do ano Eu te peço um milagre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bom, esse CD novo Ele tem uma característica De cura interior Apesar de não ser um CD lento As pessoas me perguntam É um CD lento? Não tem nada a ver com um CD lento Nós temos canções Baladas Muitas baladas fortes Mas ele é um CD de cura na alma Ele fala sobre Coisas do dia a dia Sobre perdão Sobre cura familiar Sobre traição É um CD que Eu sinto que ele é completo Numa característica de Abrir o coração E ser exatamente Quem eu sou Até nas minhas entranhas Nos meus segredos Nas minhas decepções Nas minhas vitórias Vocês vão conhecer muito De quem eu sou No meu quarto Orando Quando eu estou triste Quando eu estou alegre Olha, eu acho que Assim como para a Fernanda Está sendo uma emoção Muito grande para mim Porque antes da gente Fazer alguma coisa junto A gente é amiga É um CD autoral Eu tenho três canções Que eu mesmo escrevi Tem a Cura-me, por exemplo A minha sozinha Tem o meu desabafo Contra o aborto E tem uma grande surpresa no CD Que é a participação Da Ana Baladão Que quando eu recebi Uma das canções Eu pensei Não tem outra pessoa Para cantar comigo isso A não ser alguém Que tenha vivido A esperança A experiência da esperança De um filho Com tanta ansiedade Quanto eu E tudo começa com relacionamento E principalmente essa música Tem uma história Tem um motivo Por que a gente está cantando junto Por que Deus colocou No coração da Fernanda De me convidar para participar Por causa das nossas vidas Da nossa história E do nosso testemunho E das promessas de Deus Das nossas crianças Que não são assim Elas são da vontade do espírito Na verdade Das tentativas de engravidar E das novas tentativas Que faremos futuramente Ela e eu faremos Em Deus E eu acho que duas mães Que viveram o milagre De ter um filho Quando não podiam ter Poderiam cantar essa canção Para que você fosse abençoado Para que você fosse restaurado E é uma canção de cura também No físico No corpo E essa canção, né Ana Fala sobre isso É Continua sendo uma promessa Para nós Então está sendo uma emoção Muito, muito grande Participar dessa gravação E Deus nunca tem planos De derrota para nós Frustrados Não Os planos de Deus Sempre são perfeitos Sempre se concretizam E essa canção Fala sobre isso Sobre o que Deus Pensa a nosso respeito E não o que as pessoas pensam A Aborto Não Ela é uma das canções Mais polêmicas Que eu já gravei Nasceu de uma revolta Espiritual Com relação A lei do aborto No Brasil Assim que Portugal Assinou a lei E aprovou a lei Falei Esse canhão está virado Para o Brasil Isso uma hora vai acontecer Claro que existem Várias visões políticas A respeito disso Mas a minha visão Espiritual e pessoal É que o aborto Não vale a pena Em hipótese nenhuma Mesmo quando há Má formação Mesmo quando não há Cérebro na criança Eu tenho um caso De uma ovelha Que doou Os órgãos da criança Que nasceu sem cérebro É uma situação bem difícil Mas eu quando vi As mulheres lá na Bahia Fazendo um panelaço Pedindo Para a lei do aborto Ser aprovada Eu falei Elas não tem esse direito Eu não tive direito De ter três filhos Que eu gerei No meu próprio ventre Elas não tem direito De tirar uma criança Que Deus deu a elas Então eu falo Sobre o aborto não Doação Mas para aquelas mulheres Que já praticaram Aborto Eu quero dizer Que existe salvação Perdão Para aquelas que se arrependem Então não é uma canção De acusação Mas é uma canção De apelo Pelo amor de Deus Não aborte Pelo amor de Deus Espere a criança nascer Doe o seu bebê Para alguém Então Se você não pode cuidar Se você não tem Condição de cuidar Esse é um assunto Bem polêmico Eu tenho uma posição Pessoal a respeito disso Mas eu sou a favor Da vida até o fim Agora para encerrar O que esse CD Vai causar na vida Das pessoas? Lágrimas Muitas lágrimas Eu acredito Que esse CD Vai gerar Litros e litros De lágrimas Nas famílias Porque é um CD De cura Deus vai abrindo A ferida Vai movendo Vai limpando E não tem jeito De a gente não chorar Vocês viram A gente ouvindo o CD Ali dentro E chorando Eu, Ana, Zenete Emerson O Renatinho Falou para mim agora Que a música mais difícil De ele mixar Foi a Aborto Não Porque ele ia arrumar A minha voz E começava a chorar E tinha que voltar E ir chorando Em cima da mesa De som E é muito importante A gente saber Que primeiro o CD Está fazendo O que está fazendo Com quem está trabalhando Com quem está produzindo Com certeza Vai alcançar o seu coração também Amém Beijo Até o próximo Espaço Curiosidades Você fica aí com Ana Paula Valadão Oi pessoal Estou aqui com a Fernanda Tendo esse privilégio De gravar essa canção Com ela Com seu vídeo Que vai trazer muito impacto Às suas vidas Podem ter certeza Porque ali no estúdio Eu já me derreti De chorar Eu falei Fernanda Agora eu não vou conseguir Cantar nada Vai cantar com mais Assunção Amém Amém Gente do site Está vendo Só tem novidade boa Aqui para vocês Está vendo Que delícia Fica com a gente Sempre Sempre www.profeticiondasnações.com.br Conferindo o que Deus está fazendo com as nossas vidas Um beijo Tchau O que Deus está fazendo com as nossas vidas